não aqui ó guria sim é hora de dormir Manuela, você está se passando Manuela não eu não quero ver choro ó, não eu quero ver você dormindo daqui a pouquinho porque você já está muito cansada né, ó arco-íris o pedaço de arco-íris ai 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 mhm mhm Não, não, não.